Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Oi! Você não me conhece, mas na teleaula de hoje a gente vai estar junto. Eu vim aqui para representar o papel de um engenheiro. Um engenheiro que vai te ajudar a conhecer as equações do segundo grau. É o tema da nossa teleaula de hoje. Onde você vai ver que uma equação do segundo grau pode ter duas soluções, uma só solução ou ainda não ter solução alguma. E vai saber também como resolver essas equações. Peraí Vicente, você está com esse monte de lajota aqui querendo fazer uma calçada, mas não sabe a largura que isso tem que ter. Exatamente. Então eu vou te dar uma sugestão. Por que a gente não assenta essa lajota sem cimento só para a gente ter uma nossa básica, Vicente? Não, eu vou gastar um dia inteiro para fazer esse cálculo. Alguém ir para o cálculo? Ô, doutor Torres, como vai o senhor? Esse aqui é o Vicente. Tudo bom? Ah, a gente está com um probleminha. E aí, qual o problema? Sabe qual é o problema, doutor? Mostra aqui, Vicente. É o seguinte, eu tenho esse terreno aqui, olha. É. Ele tem 20 por 30, né? E eu vou precisar fazer uma calçada aqui na frente dele, olha. É. Entendeu? É, e até aí nada demais. Ah, mas peraí, doutor Torres, o negócio é o seguinte. Nós precisamos usar 72 metros quadrados para fazer essa calçada. E aí é que vem minha dúvida. Que largura essa calçada vai ter que ter para consumir esses 72 metros quadrados de lajotas? Pois é, e agora? Você tem 72 metros quadrados de lajotas para fazer uma calçada num terreno de esquina que tem 20 metros de largura por 30 metros de comprimento. Qual a largura desta calçada? Como calcular esta largura? Vamos ver o que os nossos amigos estão pensando para resolver este problema. Se você quisesse, eu poderia te dar a resposta agora. Mas não seria melhor que você aprendesse como fazer esse calçado? Não, mas é claro, doutor. Olha, eu inclusive já desenvolvi um raciocínio próprio aqui para matar essa charada. O problema é que eu chego numa equação que, para mim, não tem pé nem cabeça. Tá certo, mas o que foi que você pensou? Olha, modestamente, de álgebra eu entendo um pouquinho. Então sabe o que eu fiz? Eu chamei a largura da calçada, que eu quero tanto descobrir, eu chamei de X, que é a minha incógnita. Aí eu dividi a calçada em três partes e fiquei com a seguinte situação. Aqui eu tenho um retângulo que tem área 20 vezes X. Aqui eu também tenho outro retângulo, só que a sua área é 30 vezes X. E por fim eu fiquei com um quadrado que tem área X vezes X, ou seja, X ao quadrado. Agora, o senhor não pensa que eu fiquei só nisso, não. O que eu fiz? Eu descobri que a calçada tem as seguintes medidas. Aqui tem 20X, aqui tem 30X e aqui no canto X ao quadrado. Tá certo? E que essas três medidas somadas vão ter que dar 72 metros quadrados, que é o total de lajotas que eu tenho. Aí eu cheguei nessa equação. X ao quadrado mais 50X igual a 72. Mas está certíssimo o seu raciocínio. Pois é, agora o meu problema é resolver essa equação. X ao quadrado mais 50X igual a 72. Descobri o valor de X, que é a minha incógnita e a largura da minha calçada. Mas isso é fácil. Eu não falei pra você, Vicente? É mesmo? É, você chegou a uma equação do segundo grau. Agora é só resolvê-la e achar o valor de X. Equação do segundo grau? Será que dá pra explicar direito isso? Equação do segundo grau. Equação do segundo grau é aquela em que a incógnita X aparece elevada ao quadrado. Equação do segundo grau. Quem diria que o cálculo da largura de uma calçada poderia resultar numa equação deste tipo? Uma equação do segundo grau. Esta equação que você vai ver no Telecurso 2000 está presente em uma equação deste tipo. Ela é uma das coisas mais importantes da matemática. Portanto, saber resolvê-la é fundamental. Mas como será que se resolve uma equação deste tipo, onde a incógnita X aparece elevada ao quadrado? Mas, doutor, é exatamente isso que eu quero saber. Como resolver essa equação pra finalmente descobrir a largura da minha calçada? Ah, mas é por isso que nós estamos aqui no meu escritório. Pra começarmos a aprender a resolver essas equações do segundo grau. E por onde que a gente começa? Bom, a primeira coisa que é bom você saber é que uma equação do segundo grau pode ter duas soluções, uma solução ou ainda nenhuma solução. Mas como é que uma equação pode ter tantas soluções assim ou não ter nenhuma solução? É, mas peraí, Vicente. Eu acho melhor o engenheiro dar um exemplo que vai ficar mais claro, viu? É, pra exemplificar melhor o que nós estamos falando, ou seja, pra dizer que uma equação do segundo grau pode ter duas soluções, uma solução ou ainda nenhuma solução, vamos pegar, por exemplo, uma equação bem simples, como esta aqui, ó. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Esta é fácil, hein? Você é capaz de resolver? Ah, eu acho que sim, acho que tá fácil, vamos lá. Então vai. Vamos lá. Bem, a equação X ao quadrado menos 9 igual a zero, eu resolvo assim, ó. A primeira coisa é passar o menos 9 pro outro lado. X ao quadrado igual a 9. X igual a raiz quadrada de 9. E agora é só extrair a raiz quadrada de 9. Opa, opa. Parece que você esqueceu alguma coisa aqui. É, o que que foi? Você esqueceu de colocar o sinal de mais ou menos antes do radical. É verdade. Essa daí eu já sabia. Toda vez que a gente extrai uma raiz quadrada de dois lados em uma equação, a gente tem que colocar o sinal de mais ou menos antes do radical. É isso aí. Então, qual é o valor de X? Bem, se X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu sei que X é mais ou menos 3. É isso mesmo? É exatamente isso. Você encontrou as duas soluções da nossa equação. X igual a 3 e X igual a menos 3. E você, entendeu como a gente chegou a esse resultado? Mas, para não ficar nenhuma dúvida, vamos rever novamente a resolução desta equação. Se a minha equação é X ao quadrado menos 9 igual a zero, então a primeira coisa que eu faço é passar o menos 9 para o outro lado, que, por isso, perde o sinal de menos e fica positivo. Depois, esse expoente aqui, o ao quadrado, eu também passo para o outro lado. Só que aí ele vira raiz quadrada. E sempre que a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados da equação, tem que colocar o sinal de mais ou menos antes do radical. Assim. Agora, é só calcular a raiz quadrada de 9 que a gente sabe que é 3. E chegar ao valor de X, que é igual a mais ou menos 3. X é igual a mais ou menos 3. Como você pode observar, esta equação deu dois resultados. O 3 e o menos 3. Da mesma forma que poderia ter dado apenas um resultado ou nenhum. Lembra? Mas, voltando ao nosso problema inicial, o cálculo da largura da calçada, será que já dá para os nossos amigos descobrirem que largura é esta? Tá bem, tá bem. Vamos logo com o cálculo dessa calçada. Vamos, vamos. É, mas antes me diga uma coisa. Vocês sabem desenvolver X mais A ao quadrado? Deixa eu ver. Sei. X mais A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 2AX mais A ao quadrado, não é isso? Certo. Agora, o que isso tem a ver com o meu problema? Calma, calma. Vamos por partes. A equação era X ao quadrado mais 50X igual a 72. É isso. Então, agora observe o que eu faço do lado esquerdo dela. Mas, onde o senhor está querendo chegar com isso? Calma, calma, que eu já te falo já já. Veja agora, ao mesmo tempo, a fórmula e o lado esquerdo da nossa equação. O que você consegue perceber aí? Que conclusão dá para tirar? Ah, é claro. A letra A na fórmula vale 25 na minha equação. É isso aí, Vicente. Mas como é que a gente faz, hein, doutor? Bom, já que o A vale 25, a gente coloca 25 ao quadrado do lado esquerdo da equação. Desta forma, a gente transforma a expressão num quadrado perfeito. Mas, peraí, doutor, quando numa equação a gente mexe de um lado, a gente não tem que mexer do outro lado também? Tem, senão ela fica desequilibrada. Então, a gente tem que colocar a mesma quantidade do lado direito da equação. Nossa, mas agora deu uma ligeira complicada, hein? Quantidade do lado esquerdo, do lado direito. Eu acho que está na hora da gente dar uma revisadinha nisso. A nossa equação é esta. x ao quadrado mais 50x é igual a 72. Escrevendo 50 como 2 vezes 25 e somando 25 ao quadrado dos dois lados da equação, descobrimos que o primeiro membro da equação se torna um quadrado perfeito, igual a x mais 25 ao quadrado. Então, nossa equação pode ser escrita como x mais 25 ao quadrado igual a 72 mais 25 ao quadrado. Como 25 ao quadrado é igual a 625, podemos somar 625 com 72, que dá 697. Se x mais 25 ao quadrado é igual a 697, então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, encontramos que x mais 25 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 697. Que com o auxílio da máquina de calcular, descobrimos que é aproximadamente 26,4. Ou seja, x mais 25 é igual a mais ou menos 26,4. O que quer dizer que x é igual a mais ou menos 26,4 menos 25. Logo, as duas raizes são 1,4 e menos 51,4. Mas deu um valor positivo e outro negativo? Mas está certo. Lembra quando nós dissemos que uma equação de segundo grau pode ter um resultado, dois resultados ou nenhum resultado? Lembro. Então, esta aqui deu dois. Mas espera aí. Como eu vou saber qual dos dois resultados é a largura da calçada? Nesse caso, como a equação vem de um problema concreto, ou seja, a letra x representa a largura da calçada que nós estamos procurando. Certo? Certo. Então, eu sei que o valor que estamos atrás é raiz positiva da equação. Por quê? Claro que eu não posso ter uma calçada com largura que seja negativa, certo? Tá certo. Então, quer dizer que a calçada que eu vou ter que construir vai ter que ter a largura de 1,40 m, é isso? Certo. É isso aí. Olha, pode fazer com essa largura que não vai ter erro. Beleza, tá resolvendo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu o que é uma equação do segundo grau. Como a gente aprendeu, uma equação do segundo grau pode ter duas soluções, uma só solução, ou ainda não ter solução alguma. Ainda nesta teleaula, a gente aprendeu como resolver uma equação do segundo grau e como chegar ao seu resultado. Nesta teleaula, você entrou em contato com a equação do segundo grau e viu como resolvê-la. Agora eu lhe faço uma pergunta. Será que todas as equações do segundo grau podem ser resolvidas do jeito que resolvemos aqui? Podem, claro. Mas para que o cálculo se torne mais rápido, mais automático, existe uma fórmula que facilita tudo. O quê? Que fórmula é esta? Bom, este é um assunto para a nossa próxima teleaula. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!